Oi, tudo bem, meus amores? Bom, a Pró-Maria hoje vai falar com vocês sobre cordel. Quem já ouviu falar alguma coisa sobre cordel? Alguém conhece? Já conseguiu encontrar um livro sobre cordel, alguma coisa do tipo? Não? Se não viu, não precisa se preocupar, tá? A Pró-Maria tá aqui agora pra explicar pra vocês, mas antes de qualquer explicação, a Pró-Maria quer saber se está tudo bem com vocês. Estão usando máscara, álcool em gel, estão se cuidando direitinho? Se cuidem, porque a Pró quer encontrar vocês em breve, certo? Então vamos lá. Bom, cordel. O que será que é um cordel? Bom, a palavra cordel, ela vem de corda. E por que que ela vem de corda, na verdade? Porque esses livretos, esses pequenos livros, por isso, livreto, eles eram pendurados em cordas, olha, como esses aqui, para serem vendidos em feiras, nos mercados, em vários lugares. E por serem livros, na verdade, tão simples, pequenos, de fácil manuseio, eles também possuem um valor o quê? Baixo. Então é comum você encontrar cordel de dois, três, cinco reais, tá? Mas todo livro, na verdade, olha só, como esse aqui, ele vai possuir algumas características, seja ele um livreto, que é um livro pequeno, como esse. O título, olha só o título aqui. Quem consegue ler pra Pró? Vamos tentar? Olha só. Lampião entre o amor e o cangaço. Então esse é o quê? O título do meu cordel. E aqui embaixo, olha só, isso aqui é o nome do autor do meu livro. E quem é o autor? Bom, Jurivaldo Alves da Silva. E quem? Patrícia Oliveira. Olha só, temos dois autores para esse cordel. E qual a outra característica do cordel? Olha só, aqui na frente tem uma ilustração, que é feita por xilogravura. Mas esse assunto de xilogravura será tratado em uma outra aula, certo? Vamos lá. Então eu abro aqui e vou mostrar pra vocês. Olha só. O cordel, ele é escrito em quê? Em versos e em estrofes. Olha só. Viu aqui? Bom, nesse caso aqui, ele possui três, mais três, seis versos, tá? Mas nem todo cordel ele vai conter esses seis versos. Pode conter quatro, dez, oito. Depende do autor. Nesse caso aqui, seis versos, certo? O cordel, ele é uma literatura, tá? De característica nordestina. Por quê? Porque através do cordel, os nordestinos, eles iriam, eles iam pra outros lugares do Brasil e eles contavam as histórias do nordeste, os causos, né? As coisas que aconteciam por aqui. Então eles levavam essa cultura nordestina pra todo o país através desses livros. E por serem pessoas, tá? Com poder aquisitivo menor. O que é um poder aquisitivo? Quando a gente não pode comprar tudo aquilo que, ó, a gente imagina, tá? Então eles não podiam, na verdade, produzir grandes livros com duzentas, cem páginas pra contar as histórias do nordeste. Então eles, através desse cordel, eles começam a contar essa história, certo? Bom, e aí, o cordel, na verdade, começa só e somente só contando essa história do nordeste. E com o passar do tempo, ele começa a contar outras histórias. Mas histórias que são o quê? Histórias populares. Histórias comuns a toda a população. Como assim, pró? Comum a toda a população? Então, por exemplo, hoje, se eu chego pro meu vizinho e falo sobre coronavírus ou se eu falo sobre pandemia, todo mundo vai saber do que se trata. Isso é uma história comum. Então se eu sento, a Pramaria senta, olha, hoje eu vou escrever um cordel sobre a pandemia. Então, olha, uma criança que pegar esse cordel lá em São Paulo, ela vai saber do que se trata. Se eu escrevo, como foi o caso desse livreto aqui, desse cordel, uma história sobre Lampião, é uma história sobre a cultura nordestina. Mas que eu quero que outras pessoas de outras regiões, elas conheçam também. Uma outra característica do cordel são as rimas. Você sabe o que é uma rima? Não sabe ainda? Também não precisa se preocupar. A Pró tá aqui justamente pra explicar isso pra você. A rima, olha só, é quando as palavras, elas possuem o mesmo som no final de determinadas palavras. Certo? Então, se eu falo pato e bato, elas têm o quê? O mesmo som final. Vamos lá, repitam com a Pró. Pato, bato. Então, pato rima com bato. O pato e eu bato. Então, pato, bato, são palavras com rimas simples. Bom, uma outra palavra, vamos pensar agora. Chocolate. Chocolate termina em ate. Chocolate. E se eu digo, olha o chocolate. E depois eu digo, não. Olha o cão que late. Chocolate. Late. Os dois terminam com o mesmo som. Então, isso são rimas simples. E por que simples? Porque é muito fácil da gente fazer. É fácil pra Pró Maria e é fácil pra você também fazer. Tá? Então, se a Pró Maria conseguir fazer agora, chegou o quê? A hora de você fazer também. Certo? Façam as rimas. Tentem construir o cordel de vocês. Porque eu estou aguardando todas as respostas. Tirem foto. Marquem a Seduc no Instagram. Mandem e-mail. Mandem pra escola de vocês. Construam. Porque agora é o momento de vocês. Certo? Após construir, tentem construir esse cordel. E após essa construção, divulguem. Porque vocês são os artistas da vez. Certo? Bom, terminando toda essa atividade, não esqueçam. Tá? Na escola de vocês, existe uma atividade que foi encaminhada pela Seduc. E que todos os alunos devem ir buscar. Buscar e devolver depois de realizada. Certo? Não é a atividade que a Pró, a Pró de vocês, a Pró que vocês encontravam com frequência na sala de aula. É a atividade que a Seduc está mandando pra vocês. E que atividade é essa, Pró Maria? Olha só a atividade aqui. Certo? Vamos lá. Dentro dessa atividade, possui algumas coisas que vocês precisam responder. Por quê? Porque isso aqui é que vai identificar pra Pró de vocês. Bom, a escola. Então, aqui você vai escrever o nome da sua escola. Certo? Bom, o estudante. Então, aqui você vai colocar o nome do estudante. Se eu fosse responder essa atividade, adivinha que nome estaria aqui? Maria Moreira. Bom, e aqui embaixo o nome do professor? Quem é o professor de vocês? Coloca aqui o nome. Bom, em seguida tem o ano. Certo? Qual o ano? Qual o ano de todo mundo que está assistindo esse vídeo? Não ouvi. Quero ouvir. Terceiro ano. E qual a turma? A, B, C, D. Então, você vai colocar a sua turma aqui. E aqui do lado, a data que a atividade foi feita. Certo? Bom, pegou a atividade, vamos agora ouvir as orientações da Pró. Chama o seu responsável, a pessoa que fica com você, tomando conta de você. E a gente vai fazer essa atividade agora. O importante é fazer. Lembrem-se, ninguém aqui nasceu sabendo. O importante é que vocês realizem a atividade. Certo? Então, vamos lá. Questão. Leia o cordel com a ajuda de algum familiar. Ou do seu responsável. Homenagem à Feira de Santana. Cordel. Princesa do sertão. Do casarão Olhos d'Água. Foi recôncavo e interior. Hoje, cidade metropolitana a 108 quilômetros de Salvador. Com o maior entroncamento rodoviário do interior. Por aqui, muita gente já passou. E passa toda hora. Tem gente até que nunca foi embora. Pessoas que vim e ignora. Mas para os braços da princesa, sempre volta. Aqui, o vaqueiro figura emblemática. O sertão desbravava. A seca lhe deixou marcas. Com espinhos e a falta de água. Enriqueceu nossa cultura. Virou patrimônio imaterial. Foi, em 2011, em um decreto oficial. A princesa do sertão é indústria, comércio, cultura e educação. Vai de Nossa Senhora Santana, Micareta, São João. Em setembro, tem a expofeira. Que anima a terra boiadeira. Não afasta as memórias do celeiro cultural. Agora, você pode contar com o guia regional. Perceberam as rimas dentro desse cordel? Perceberam as características que a Pró falou? De ser dividida em versos, em estrofes. Lembram disso? Conseguiram perceber? Olha as palavrinhas, o som das palavras. Pronto. Agora, a gente vai começar a realizar a atividade de fato. Mas lembra também que a Pró falou que todo texto possui um autor? Então, quem será que escreveu esse texto? Bom, esse cordel, falando sobre Feira de Santana, ele foi criado pela estudante, poeta e admiradora da cultura popular em homenagem à Feira de Santana. E quem foi ela? Adriele Magalhães Junqueira. E aí vem a questão 2. A questão 2 é o seguinte. Após a leitura do cordel, responda. Letra A. Procure no cordel as palavras que terminam com o mesmo som, que tenham rimas entre si. Lembra o que a Pró falou sobre as rimas? Olha, mesmo som. Chocolate, late. Lembra? Pato, bato, lato. Então, tudo isso são palavras com rimas, que possuem o mesmo som. E lembra também que isso é uma característica do cordel. Ele precisa desse som, ele precisa dessas rimas para se caracterizar como, de fato, um cordel. Certo? Algumas palavras no cordel, você pode não saber o que significa. Até porque ninguém sabe o significado de todas as palavras. Nem a Pró, nem vocês. Bom, com a ajuda de um adulto, certo? Procure o significado no dicionário e escreva abaixo essas palavras que você não sabe o significado. Para quem não tem o dicionário em casa, que é aquele livro, aquele livrinho grossinho, que tem várias palavrinhas com significado, para quem não tem o dicionário, pode acessar a internet. Poxa, Pró, eu não tenho o dicionário, eu não tenho a internet. Eu vou ficar sem fazer essa questão? Não. Pergunta a um adulto. Olha, eu não sei o significado, vamos ver aqui, por exemplo, de... Imaterial. Eu não sei o significado de imaterial. Aí eu vou perguntar para o vizinho, mãe, pai, qualquer pessoa que seja um adulto, que consiga te ajudar. O que é que é imaterial? É aquilo que eu não posso tocar. Então, a Pró já deu uma dica, já tem uma palavrinha aí para ajudar vocês. Letra C. Escrever duas ou três palavras que rimem com... Feira. Olha, eira. Qual a palavra que rima com feira? Será que ladeira rimaria com feira? Vamos lá? Salvador. Salvador. Que palavra eu posso rimar com salvador? Tá? Que tem esse mesmo som no final. Vaqueiro. Qual a palavra que rimaria com vaqueiro? Sertão. Ân. Qual a palavra que rima com certão? Princesa. Qual a palavra que rima com princesa? Bom, a atividade está explicadinha. Lembrando que vocês precisam buscar essa atividade na escola de vocês, realizar em casa e devolver para a escola, para que os professores de vocês, tá? Consigam fazer o acompanhamento do desempenho de vocês durante esse período que nós estamos afastados, certo? Um beijo no coração de vocês. Mais uma vez, se cuidem, porque em breve vamos estar juntos mais uma vez. Beijo. Beijo. Beijo.